Defender, vai. Vem, Vini. Tá aberto, caralho. Tá aberto, vem, porra. Tô entrando, tô entrando. Mano, vou entrar de escudo. Inimigo chegando na A.O. Mano, é pra descer. Aqui, ó, tem cara. Aqui, ó. Peguei movimentação. Tá ali, tá ali. Derrubei. Da era, morreu. E aonde a gente tem que entrar? É aqui nesse bunker? Não sei, mano. 50 segundos, hein? Não sei, temos que achar. É nesse bunker aqui. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Insira o código, Perso. Eu defendo. 201, 201. Tá, merda. Deu. Cudeu, morri. Ah, mano, não vai dar... Ah, não acredito, mano. Mano, será que os caras vão abrir? Ó, o Dani tá chegando, mano. Não vai dar tempo. Deserrado. Mano, tá todo mundo tentando fazer essa porra, tio. Caralho, velho. Mano, mas... Mano, não é, mano. Tá todo mundo tentando fazer essa porra. Cara... Cara... Olha...